Música Sou Andréa Gonçalves, sou engenharia alimentar na Queijaria Monte da Vinha. Pertencemos ao setor dos laticínios. A queijaria está localizada no Vimear, no Conselho de Arraels. Na Queijaria Monte da Vinha produzimos queijo curado, não produzimos queijo fresco, uma vez que o leite não é pasteurizado e sim cru. Dentro do queijo curado temos três texturas, o amanteigado, o meia cura e o seco, que é o mais tradicional aqui no Alentejo. No entanto, o nosso produto estrela é o amanteigado, que ganhámos um prémio no World Cheese Awards em 2019 do melhor queijo português em concurso e medalha de ouro entre os queijos entre 3.600 e 600 queijos. Fornecemos os aviões da TAP, fornecemos estados de futebol e restaurantes de estrelas de Michelin. Esta empresa, bajo o paraguas do Proyecto Local CIR, está integrando a economía verde e circular em os procesos de produção. Os itinerários verdes ajudam a que uma companhia seja o mais eficiente possível, utilizando os recursos de maneira sostenível, reciclando, reparando, alargando a vida útil dos produtos e, inclusive, fazendo que os resíduos se conviertan em novas materias primas. A Queijaria Monte da Vinha é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Cedemos o soro, que é o nosso maior subproduto para a alimentação animal, e estamos envolvidos num projeto para a colocação de panes claros. Local CIR é um projeto transfronterizo do Programa Interreg, para a promoção do empreendimento e a inovação de empresas em economia circular na região Euroace.